Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plano. Vamos continuar o nosso ciclo de construções geométricas elementares que vão permitir depois a gente fazer construções um pouco mais complicadas. Agora a gente já tem uma vantagem porque a gente já viu algumas construções básicas que a gente já não precisa repetir todo o procedimento. Então a gente, em alguns momentos, eu vou simplesmente dizer, olha, aqui a gente vai traçar a mediatriz, aqui a gente vai transferir um ângulo, transferir um segmento sem necessidade de descrever tudo o que a gente fez porque a gente já descreveu os procedimentos para executar esses passos nos vídeos anteriores. Nosso primeiro problema de hoje consiste no seguinte, dado um ângulo alfa, que é esse ângulo alfa que eu coloquei aqui, deixa eu marcar esse ângulo alfa, dado um ângulo alfa, é encontrar um ponto no plano de tal maneira que o ângulo PAB seja igual a alfa. Que isso vai ser necessário, que isso vai ser útil, né? É evidente, tá? Se eu precisar, sei lá, de um ângulo oposto a um lado num triângulo, por exemplo, se eu tiver essa informação e quiser construir um triângulo, isso vai ser uma das maneiras, uma das coisas que eu vou ter que utilizar. Tá bom? Então vamos direto para os procedimentos aí. E aqui, ó, eu tenho... Deixa eu pegar meus instrumentos. Então tá aqui meu compasso, um esquadro, porque agora eu vou utilizar o esquadro para agilizar coisas que eu já sei fazer. Por exemplo, aqui eu tenho que... O meu primeiro passo nessa construção vai ser transferir esse ângulo alfa para ter o vértice aqui no ar. Certo? Para fazer isso, eu vou usar uma régua e um esquadro. Lembrando que esse procedimento pode ser feito só com régua e compasso. A gente mostrou como fazer isso. Mas, agora, como ele é só o primeiro passo de uma construção mais complexa, eu posso alinhar aqui o meu esquadro, fixar uma régua. E aqui, agora, quando eu deslizar esse daqui para cá, eu consigo transferir o ângulo alfa para esse ângulo B. eu já tinha deixado os dois aqui alinhados, então por isso que dá certo. Eu já transferi aquele ângulo alfa para ter vértice no ar. Esse procedimento você deveria fazer só com régua e compasso, mas como eu falei, isso é uma construção que a gente já viu anteriormente. Então, esse ângulo aqui é o ângulo alfa. Tá bom? Bom, meu segundo passo na construção que eu estou querendo encontrar aqui vai ser tomada essa semirreta, a reta que parte de A e vai na direção aqui do ângulo alfa. Eu quero uma perpendicular a essa reta passando pelo ponto A. Isso também é uma construção conhecida. Foi uma das coisas que a gente aprendeu na aula passada. Então, já que eu já sei fazer esse procedimento, eu vou agilizar usando novamente a régua junto com o meu esquadro. Então, eu coloco a régua aqui, por exemplo, e como o esquadro tem um ângulo reto, eu agilizo isso apoiando aqui e essa linha é perpendicular à linha ao outro lado do ângulo. E, portanto, o que eu fiz? Tracei essa daqui perpendicular a esse lado do ângulo. Tá bom? O próximo passo para a construção do que eu quero, o próximo passo para a construção do que eu quero, embora eu também já tenha ensinado a fazer, eu não tenho como agilizar. Se fosse, de repente, eu estivesse fazendo a mesma construção num software de desenho geométrico, como o GeoGebra, o Cabri, o Geometry Sketchpad, ou algum outro desses aí que você possa usar, ele tem ferramentas que agilizam isso. Eu, no meu caso aqui, não vou ter, eu vou precisar traçar a mediatriz do segmento AB. Então, traçando a mediatriz do segmento AB, eu vou abrir aqui o meu compasso. e vou abrir aqui o meu compasso. Tá? Encontrei os pontos aqui. Esse aqui eu não preciso dizer o que eu estou fazendo, porque isso também já é uma construção conhecida. E vou ligar esses dois pontos de encontro das circunferências que eu tracei. Isso daqui. Então, eu tracei aqui a mediatriz do segmento AB. Tá bom? E o lugar onde essa semirreta, que é perpendicular a esse lado do ângulo, encontra a mediatriz do segmento AB, eu vou chamar de O. Tá bom? Como O pertence à mediatriz do segmento AB, é válido que OA é igual a OB. E, portanto, eu vou, com o meu compasso, ponta seca em O, eu vou abrir aqui com raio OA, e quando eu fizer, quando eu fizer essa circunferência, eu vou bater ali no B, certinho. Tá bom? Agora, vamos olhar uma coisa sobre essa circunferência. Antes de eu mostrar qual é a solução, a gente vai ver o seguinte. Como esse ângulo aqui é α, e esse daqui, esse daqui, esse ângulo é reto, esse daqui é o complemento do ângulo α. Mas, esse ângulo aqui também é reto. Portanto, esse ângulo é o complemento do complemento do ângulo α. Ou seja, esse ângulo é α. De novo, essa reta é perpendicular a essa. Aqui é α, portanto, aqui é o complemento de α. É o quanto eu tenho que adicionar ao α para completar 90. Como esse ângulo também é 90, esses dois aqui têm que somar 90. Como α, com esse ângulo verde, soma 90, eu já tenho o ângulo verde, para completar os outros 90 eu tenho que ter o ângulo vermelho, que é o ângulo α. Só que, o mesmo vai acontecer para o lado de cá. Esses dois triângulos são congruentes, portanto, esse ângulo aqui também é α. Eu não completei a minha circunferência, mas se eu completasse esse arco, seria um arco de 2α. Agora, se eu tomar qualquer ponto desse arco que ficou aqui para baixo, que eu desenhei, o que vai acontecer? Se eu tomar um ponto P qualquer aqui, o ângulo A, P, B, vai ter medida igual a metade desse arco que é 2α, ou seja, esse ângulo é α, e aí eu tenho o ponto P que eu estava procurando. Bom, na verdade, qualquer um desses pontos aqui, qualquer um dos pontos desse arco vai ter medida P. É claro que eu poderia desenhar um igualzinho a esse para cima e aí eu teria todos os pontos P possíveis no plano. Tá bom? O nome desse arco é arco capaz de α sobre a corda AB. Tá bom? Então, é isso aí.